O Diogo descobriu que as cantadas rolam. O Diogo fez um levantamento pra dizer quais são as cantadas que mais abalam. Ó, tem uma coisa que a Rita já ouviu na vida dela, é cantada. E tem as manjadas, né? E tem as mais populares. Então a gente fez um levantamento de cantadas mais populares entre os presidiários. Opa! Opa! Ô, belezura, hein? Ô, lá na minha cela, num dia de visita íntima. É o Matur. Olha, por essa eu confessava até que eu não fiz, hein, seu juiz. É ruim. Ô, isso aí é marca e um Cadillac. Isso aí é um carro forte num dia de visita íntima. Olha, meu amor, tu não é pena de morte, mas ainda morro disso, hein? Ô, filé. E aí, belezura, vamos realizar essa fantasia? Vem de bebidão que eu já vou casar o Gema. E agora, as cantadas mais populares entre os pedreiros. Ô, lá em casa servindo uma marmita, hein? Olha, você não é garçonete, mas já me servia. Olha, princesa, o que você tem aí não é uma calcinha, é um porta-joia. Olha, você não é sofá, mas faz eu perder o controle, viu? Aê, tá desempregado, amor? Vem de mim que eu dou trabalho. Uh, lá em casa. Bora lá em casa tomar uns drinks, uma cerveja, uma água, um banho.